Você diz que ainda me ama Eu sei que fui o culpado, que fiz tudo errado, que eu vacilei contigo Estou arrependido por ter te ferido, caí meu coração, sem te pedir perdão Tarde demais, não vou voltar atrás Você brincou comigo e está arrependido Pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu nem ligo Você diz que ainda me ama e que em nossa cama ainda sente o cheiro Em nosso travesseiro, se bate o desespero, aí você me chama, dizendo que me ama Eu sei que fui o culpado, que fiz tudo errado, que eu vacilei contigo Estou arrependido por ter te ferido, caí meu coração, sem te pedir perdão Tarde demais, não vou voltar atrás Você brincou comigo e está arrependido Pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu nem ligo Não vou voltar atrás Você brincou comigo e está arrependido Pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu nem ligo Tarde demais, não vou voltar atrás Legenda Adriana Zanotto